Se a nossa música não toca mais Vamos rever nossos retratos antigos Vamos reler nossos cartões postais Vamos ligar pros nossos velhos amigos Se a nossa música não toca mais Vamos rever nossos retratos antigos Vamos reler nossos cartões postais Vamos ligar pros nossos velhos amigos A chuva vem e leva o que há dentro Fala pra ela que eu sou tudo dela Eu sempre serei Quando a solidão chegar Você vai lembrar de mim Sei que vai querer ligar Sei que vai dizer que sim Eu sei que ainda vou estar te esperando Eu sei que ainda vou dizer Eu sempre te amo Se a nossa música não toca mais Vamos rever nossos retratos antigos Vamos reler nossos cartões postais Vamos ligar pros nossos velhos amigos Se a nossa música não toca mais Vamos rever nossos retratos antigos Vamos reler nossos cartões postais Vamos ligar pros nossos velhos amigos A chuva vem e eu levo ao carés Eu sou tudo dela Que sempre serei Quando a solidão chegar, você vai lembrar de mim Sei que vai querer ligar, sei que vai dizer que sim Eu sei que ainda vou estar te esperando Eu sei que ainda vou dizer que te amo Eu sei que ainda vou estar te esperando Eu sei que ainda vou dizer que te amo